Salve galera tiozão japanária, mais um jogo não comentado por estar dublado e a minha voz poderá ser confundida com a do narrador. O título de hoje é DC Liga dos Super Pets, as aventuras de Crypto Eace. Deia inscrição para ouvir o preço promocional deste jogo com 80% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveite seu like, compartilhe com os amigos que vão ajudar em muito a informação do canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada, é de graça ser inscrito aqui no canal. Dá essa força aí, valeu. Tiozão já para agradecer essa visita por aqui, até o próximo vídeo. Tiozão já para agradecer essa visita. Você está seguro, amigo? Aqui, toma um isotônico. Obrigada! É o Lex Luthor! Ele botou robôs na rua pegando todos os vira-latas! É para colocar na Azul Lex Corpse! Ninguém quer morar num zoo do Lex Luthor! Acho que ele vai deixar todos os bichinhos carecas só para se sentir melhor! As ruas não estão seguras para os animais sem dono agora. Vamos levar você para o abrigo. Ah, ótimo! São os pulguentos! Vem, gatinho! Tem muito espaço lá no meu maravilhoso Zoo Lex Corpse! Eu não confiaria no vilão malvado, mas você que sabe. O que você está fazendo aqui, Lex? Não era para estar preso! A gente tem que garantir que os vilões fiquem na cadeia! Também é coisa nossa! Não acredito que tem gente que acha esses barulhinhos fofos! É, a gente fica bravo rapidinho. Enfim, agora me vou. Estou muito ocupado com essa coisa toda de zoológico. Tchau, cachorrada! Ace, você vem comigo. Bebê e Merton, vocês se dividem e cuidam do resto da cidade enquanto perseguimos o Lex. Perdemos o Lex! Mas achamos o Chip! Vocês podem, por favor, me dizer que eu estou imaginando coisas e que os vira-latas não sumiram da cidade toda? Não se preocupa, Chip. Não é imaginação. O Lex Luthor está capturando todos os vira-latas em Metrópolis para o Zoo dele. Por isso que estamos aqui. Ah, ótimo! Vamos ficar de olho nos Lex Bots. Lá vem uma das latas velhas! Lá vem uma das latas velhas! Lex não tem a menor chance. Adoro! Menos um Lex Bots. Quer um desafio? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POSSO PASSAR O DIA FAZENDO ISSO POSSO PASSAR O DIA FAZENDO ISSO Get him, boy! Adoro destruir Lex Bones! Mais um Frucrito! PODER LANTERNA! Quero um desafio! Posso passar o dia fazendo isso! PODER LANTERNA! Posso passar o dia fazendo isso! Mais um Frucrito! Você é incrível! PODER LANTERNA! 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 Eu sou a vingança! Eu sou a noite! Eu sou... Kaboom! Ei! Menos um deles! Márcio que vai! Eu podia destruir a X-Pops o dia todo! Márcio que vai destruir a X-Pops! Márcio que vai destruir! Toma essa, sua sucata! Toma essa, sua sucata! Fácil demais! Toma essa, sua sucata! Hora de agir! Toma essa, sua sucata! Mais um Lexbot destruído! Mais um Lex... E aí! 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 Vamos lá. Parabéns! Uau! Conseguimos! Que incrível! Você foi bem, Steve. Mas acho que a gente está só começando. Só mais algumas centenas de quilômetros até o Zoodolex. Fantástico! O trabalho do herói nunca termina. O que é isso? O que é isso? Bem no almo Agora destruir Lexbots Bem no almo